Olá, esse é o Eco Senado e você vai acompanhar nessa edição. A passagem do ciclone Fred pela África reaquece os debates sobre os eventos climáticos extremos e a responsabilidade pelos danos nos países mais pobres. É a chamada justiça climática. Quem emitiu mais ao longo do tempo, agora tem que arcar com os prejuízos das nações menos desenvolvidas. No quadro Ideias Verdes, uma tecnologia que torna as viagens de barco mais verdes e mais tranquilas. E a casa 100% sustentável, construída em 3D nos Estados Unidos. Animação com hexágonos, aerogeradores e vegetação ao fundo. Eco Senado. A devastadora passagem pela África do ciclone tropical Fred reacendeu o debate sobre se os países vítimas de extremos climáticos teriam direito a uma compensação pelos prejuízos. É a chamada justiça climática. O ciclone se formou acima da Austrália e recebeu o nome de Fred em 6 de fevereiro deste ano. Tomou o rumo oeste e no meio do Oceano Índico alcançou o pico de sua força. Ventos de 250 km por hora. Fred seguiu na mesma direção até alcançar Madagascar duas semanas depois. Sua trajetória, a partir daí, é pouco usual. Ele atinge o continente, depois retrocede pelo canal de Moçambique até a ilha, retomando força e subindo na direção noroeste para atingir o Malawi e o Zimbábue. O saldo Mais de 1.200 mortos Centenas de milhares de desabrigados Surtos de cólera nos países afetados Milhões de dólares em prejuízos Margens de cidades e vilarejos afetados pelo ciclone Fred. O ciclone tropical Fred teve impactos festeadores no ciclone. Por um lado, houve a perda de vida de pessoas. Felipe é ex-diretor do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique. Mas, por outro lado, a combinação de ventos fortes e de precipitação criou inundações e destruição de várias infraestruturas. A energia ciclônica acumulada pelo Fred foi a mesma de toda uma temporada média de furacões no Atlântico Norte. Foram quase 10 mil quilômetros percorridos em 33 dias de atividade. Um possível recorde histórico. Quem vai decidir sobre o recorde é a Organização Meteorológica Mundial, que criou um comitê de especialistas para avaliar se o prédio foi de fato. O mais duradouro ciclone tropical já registrado. Para mim, eu compreender o que se passou com o ciclone Fred e as suas características específicas. A Organização Meteorológica Mundial criou um painel de peritos que está, neste momento, a analisar os dados. E, uma vez que haja maior clareza sobre o que é que terá acontecido, a dinâmica dos processos que estiveram por trás desta grande duração do ciclone Fred. O recorde atual é do furacão Tufão John, que durou 31 dias em 1994. E ele nem passou perto de ser o mais mortífero de todos. Em outubro de 1970, o Tufão Bola atingiu a região que hoje é Bangladesh, e matou pelo menos 300 mil pessoas. O aquecimento global causa uma grande evaporação social, por exemplo. E a evaporação da umidade atmosférica é, digamos, combustível para os ciclones tropicais. Então, se temos uma combinação, por um lado, de águas superficiais que causam a gênese do ciclone tropical, e, por outro lado, de uma grande quantidade de umidade atmosférica, onde, dizer, temos o combustível para os ciclones tropicais, temos as condições para ter um ciclone tropical forte. Ciclone, Tufão, Furacão. Todos são ciclones tropicais, mas que recebem nomes diferentes, conforme o Oceano do Mundo, onde se origina. No Atlântico e no Norte Oriental do Pacífico, são furacões. No Oeste do Pacífico, são tufões. No Sul do Pacífico e no Oceano Índico, são chamados de ciclones tropicais. É o caso do Fred. Enquanto organizações internacionais de socorro ajudavam as vítimas a enfrentar a tragédia, cresciam as manifestações favoráveis à criação de uma forma de compensação aos países afetados por fenômenos como esse. O assunto entrou na pauta da Corte Internacional de Justiça em Raia, chamada a opinar pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A África responde por apenas 4% das emissões globais de gases do efeito estufa, mas tem sido o continente mais afetado pelos efeitos devastadores do aquecimento global. Apenas um desses desastres, a prolongada seca no chamado Chifre da África, afeta 36 milhões de pessoas na Somália, na Etiópia e no Quênia. As comunidades, particularmente nas esferas mais pobres da sociedade, foram as que mais sofreram com esses impactos, porque a destruição das casas de infraestruturas para pessoas com rendimentos relativamente baixos, dada a natureza dos estágios de desenvolvimento do país, significa grandes esforços para poder recuperar do impacto de um ciclone tropical. Mas, por outro lado, um ciclone como o Fred tem impactos no progresso do próprio país, porque, de alguma maneira, atrasa o desenvolvimento, porque isso tem um impacto direto sobre o produto interno bruto. Nós precisamos nos aprofundar nas questões técnicas do processo climático, do qual realmente precisamos nos engajar para podermos ser capazes de tomar decisões que são importantes neste momento. Precisamos levar os discursos dos gabinetes para as ruas, das ruas para as comunidades rurais e para todas as áreas urbanas. E para cada cidadão que tem o direito de entender o que está acontecendo, que precisa ter as informações para agir em relação ao problema climático e ser capaz de realmente interagir com soluções que possam transformar a sua vida. Em termos absolutos, os impactos econômicos são sempre maiores em países ricos, já que o valor da infraestrutura e das propriedades tende a ser mais alto. A reparação dos danos foi uma das decisões, pelo menos em tese, da última Conferência do Clima no ano passado no Egito. Definimos um caminho a seguir após mais de uma década de conversações sobre financiamento para perdas e danos. Deliberamos sobre como abordarmos os impactos nas comunidades cujas vidas e meios de subsistência foram arruinados pelos piores impactos das mudanças climáticas. Definimos os recursos que fornecerão um pilar da resposta necessária para garantir que perdas e danos sejam reparados. Em 2022, só as catástrofes cobertas por seguros somaram 120 bilhões de dólares. O fato de a maioria dessas perdas estarem seguradas também ajuda a atenuar os prejuízos nas nações desenvolvidas. Isso já não acontece nos países pobres, em geral despreparados para essas tragédias. Países como Moçambique e outros que são afetados por esses fenômenos têm que estar preparados para fazer face à ocorrência desse evento. É extremamente importante que as pessoas saibam o que devem fazer quando se prevê a ocorrência de um ciclo antropical, o que devem fazer durante a ocorrência do ciclo antropical e o que devem fazer depois da ocorrência desse ciclo antropical. E por isso há toda uma série de ações combinadas necessárias por parte do governo, por parte das pessoas ao nível individual, por parte das comunidades, para criar uma resiliência face aos ciclo antropicais. O Reino Unido criou um grupo de especialistas cuja meta é preparar o país para o futuro de incertezas climáticas. O trabalho vai buscar soluções que minimizem os impactos dessas mudanças nas comunidades humanas, especialmente as mais vulneráveis, como é o caso da África. Essa é a chamada resiliência climática. Se olharmos para a previsão do tempo e para as notícias, veremos muitas ocasiões em que as pessoas são afetadas por condições meteorológicas extremas. O que realmente estamos tentando fazer é quantificar a probabilidade de as pessoas serem afetadas, quais são as consequências. A resiliência é sobre gerenciar os riscos e explorar as oportunidades. Então, em última análise, queremos evitar os aspectos negativos da variabilidade da mudança climática e compreender e aproveitar os aspectos positivos. Podemos estar interessados no impacto nas gerações futuras das mudanças climáticas que aconteceram. Então, o que nos interessa, em termos de resiliência, é saber quais serão esses impactos e que adaptação teremos que fazer para podermos minimizar esses riscos, para limites aceitáveis ou tentar reduzi-los totalmente. Quanto um sistema pode absorver choques e tensões? Então, também, qual é a capacidade do sistema de se adaptar e mudar? Mas, então, o que é mais importante? Quanto o sistema pode refletir e aprender e se transformar no futuro? Basicamente, é permitir que a nossa sociedade resista às futuras mudanças climáticas. A parte da resiliência é muito sobre como se diz. Esperarmos pelos impactos das mudanças climáticas, mas sermos capazes de nos recuperar depois. Daqui a pouco, no Eco-Senado, um cientista explica a relação entre o aquecimento global e a intensidade dos ciclones e furacões. Animação com uma planta dentro de uma lâmpada. Ideias verdes. A empresa Artemis Technologies patenteou um sistema elétrico de propulsão para embarcações que usa asas subaquáticas para reduzir o arrasto, que é a força de resistência da água ao deslocamento do navio. As vantagens são muitas. Menor tempo do trajeto, nada de poluição do ar, da água e sonora, fim dos enjoos tão comuns e até proteção aos animais marinhos graças a um sistema de prevenção de colisões em alta velocidade. A primeira linha comercial entrará em operação na Irlanda no ano que vem. Pesquisadores da Universidade do Maine, nos Estados Unidos, construíram a primeira casa impressa em 3D inteiramente feita com materiais reciclados. O bangalô, de um quarto e um banheiro com 56 metros quadrados de área, é feito de fibra de madeira e bioresinas que sobraram das serrarias. O trabalho demorou menos de cinco dias, mas os pesquisadores querem reduzir esse prazo à metade. Antes, vão estudar como a casinha se comporta enfrentando o frio, a neve, o calor e a umidade. Está na pauta da Comissão de Meio Ambiente do Senado o Projeto de Lei 10.11. de 2023, que institui a Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio. A proposta é do senador Randolfe Rodrigues. O Brasil não tem legislação específica sobre o tema, apesar de a inalação ou ingestão de grandes quantidades de mercúrio poder resultar em sérias consequências neurológicas, segundo a Organização Mundial de Saúde. O projeto cria mecanismos de controle e monitoramento do uso do mercúrio, além de campanhas de prevenção. O maior foco de intoxicação por mercúrio são peixes e frutos do mar, mas o uso dele nos garimpos ilegais já causou centenas de casos entre as populações indígenas do Brasil. Se aprovado na CMA, o projeto vai a debate na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS. A impressionante força do ciclone Fred, sua relação com o aquecimento global e o debate sobre reparações devidas aos países afetados por esses eventos climáticos são temas que vamos conversar com o professor Pedro Dias, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, a USP. Ele acompanha e participa dos painéis do clima desde os anos 90. Por que o Fred foi um ciclone tão poderoso? Se você pegar a energia total do Fred desde o dia 5 de fevereiro até o dia 14 de março... Pedro Dias, professor da USP. ...dá mais energia do que todos os ciclones numa estação média aqui no Oceano Atlântico. Um único furacão, a mesma energia de dezenas de furacões. Nós tivemos em fevereiro também aquele episódio aqui no litoral. Foi da ordem de 700 milímetros de chuva em 24 horas, sendo que a maior parte caiu em torno de 12, 13 horas. O registro do Fred foi, acho que o registro maior que eu vi foi 672 milímetros, ou seja, muito próximo daquele episódio. Obviamente o nosso não teve nada a ver com um furacão, tá? Mas veja a dimensão do processo, né? Ah, e o nosso foi localizado ali na faixa do litoral. Lá em Moçambique e Madagascar, a coisa foi... ocorreu numa área muito maior. Dá pra ter uma ideia, né? A força do Fred tem relação com o aquecimento global? Sim, é plausível, tá? É bem improvável. O que acontece é o seguinte, o furacão, ele precisa de energia. A energia do furacão vem principalmente do vapor d'água, que é evaporado no oceano. A evaporação depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a evaporação. Com o aquecimento global, você tem observado, e isso hoje já está bastante claro, um aumento de temperatura, e não só da superfície do oceano. Em torno de 100 metros de profundidade, você nota um expressivo aumento de temperatura. Por que que eu falei em profundidade? Porque se você tiver só a água da superfície, sim, 10 centímetros, digamos, quente, quando começa a formar o furacão e os ventos se intensificam, isso vai provocar mistura da água. Pedro Dias, professor da USP. Então se a água estiver fria, abaixo dos 10 centímetros, a água fria vem pra superfície. E aí o ciclone desiste de trabalhar. Então, quanto mais profunda for essa camada de água quente, maior é a probabilidade do furacão se intensificar e atingir níveis altíssimos. O alquimismo global não implica, pelo que a gente vem observando, um aumento na frequência de ocorrência de furacões. Aumenta a frequência dos furacões intensos e reduz a frequência dos furacões mais médios e fracos. Os sete maiores ciclones que atingiram aquela região, na língua de Moçambique, Madagascar, ocorreram todos nos últimos 20 e poucos anos, ou seja, no século XXI. Isso também, eu acho que é um forte indicativo de que você tem algo mudando, e não é só lá, se você for aqui no Atlântico, se você for lá no Pacífico. Em todos os oceanos, as regiões típicas de ocorrência de ciclones ou furacões, dependendo de onde você está, você aumenta, observa claramente um aumento na intensidade. Ainda há dúvidas se esse aquecimento é causado pela ação humana. Eu acompanhei essas discussões, como eu disse, desde o início dos anos 90 no IPCC. No começo, eu me lembro, lá no começo do IPCC, que se falava nisso, mas ainda não se tinha as evidências, os dados. Passados praticamente 30 anos de IPCC, neste último, os dados são realmente estarecedores, nos anos 90. Os chamados céticos não argumentavam, não, isso é o efeito da variabilidade da quantidade de energia que o Sol emite, o que é um fato. De fato, o Sol não é constante, no que se refere à quantidade de energia que ele emite e chega aqui na Terra. Então, se você olhar para o passado, a escala milenar, a variabilidade solar explica o que vai acontecer no passado. Só que tem um detalhe. A variabilidade solar tem como se fosse uma impressão digital no perfil de mudança da temperatura na atmosfera. A mudança dos gases de efeito estufa tem uma outra digital. E é essa outra digital que a gente encontra hoje de forma mais evidente na nossa atmosfera. Ou seja, não pode ser só a variabilidade solar. O problema é que as duas coisas, durante muito tempo, até pelo menos no começo dos anos 2000, esse efeito da variabilidade da energia que o Sol emite e o efeito do aquecimento global eram mais ou menos da mesma intensidade. O que está acontecendo? O Sol continua lá trabalhando, como normalmente faz, cumprindo a sua função, e os gases de efeito estufa aqui na nossa casa estão aumentando. Então, agora já está começando a chegar um ponto em que o efeito dos gases de efeito estufa domina sobre essa variabilidade solar. Hoje, passados praticamente 30 anos de PCC, é absolutamente razoável você dizer não. Isso que está observando aí agora é o aumento da concentração de gases de efeito estufa. Esses eventos extremos não afetam o mundo de modo uniforme? Aquela região ali da África, por exemplo, onde atingiu o Fred, né? Malagascar, Maui, Moçambique. Maui, em particular, né? Foi extremamente atingido. Você viu 1.400 e tantas pessoas. Uma coisa horrorosa. O ciclone mais intenso que ocorreu ali naquela região foi o Idaí em 2019. O mundo mais intenso, né? Muito menos da metade do impacto. Isso é um negócio muito injusto, né? Pensando bem, né? Por exemplo, perto daquelas ilhas lá do Oceano Índico, né? Com a questão da mudança do nível do mar. Recentemente, eu vi uma reportagem sobre uma dessas ilhas. E é uma coisa impressionante o impacto que isso está tendo. Porque hoje você tem casas, uma escola no meio da ilha, que todo ano, nesses últimos 20 anos, sofre a entrada da água do mar. Ou seja, lá no meio da ilha. Então, imagine. Como é que você vive num lugar desse, né? Isso requer um bocado de engenharia. Estão fazendo, hoje em dia, mais custos de dinheiro. E esses países menores não têm os recursos. Com as mudanças climáticas, devemos esperar mais eventos extremos como o FRED? O problema são exatamente os extremos. Essa é uma das grandes preocupações. Me lembro, desde o começo do IPCC, no começo dos anos 90, essa preocupação com a questão dos extremos. Que se o aquecimento global fosse simplesmente um aumento suave da temperatura, você se adapta, tem tempo, né? Para se adaptar. Mas quando começa a aumentar a frequência de sistemas muito intensos... Pedro Dias, professor da USP. Aí já o impacto é muito mais difícil de você se precaver, né? Faz sentido a tese da justiça climática? Eu concordo. Eu participei já na minha vida profissional em várias reuniões dessas da Organização Meteorológica Mundial, do próprio IPCC, também já participei. E a questão é a seguinte, é a responsabilidade histórica, né? Uma coisa é, hoje, as taxas de emissão que estão sendo observadas, principalmente de CO2 e metano. e outra é a contribuição desde o passado, desde quando começou o uso extensivo de combustível fóssil, carvão e depois o próprio petróleo. E aí, obviamente, você tem uma responsabilidade muito grande desses países que já eram industrializados no século XVIII, né? E isso é uma... algo que sempre provocou muito debate. Eu acho que a gente não pode, de fato, ignorar o fato de que não é só eles, né? Tá certo? Esses que começaram lá atrás. Pedro Dias, professor da USP. Devido à quantidade... Ah, o próprio Brasil, né? Com a questão do desmatamento, tem uma responsabilidade expressiva nesse processo, né? Eu continuo acreditando nisso, é que a dor de bolso ainda não atingiu aquela intensidade insuportável. Infelizmente, é dessa forma que a sociedade reage. Ou seja, enquanto você não tiver uma mensuração muito clara da dor de bolso, eu acho que essa coisa vai continuar sendo proteada. Em 5 de junho, o Senado Federal promove uma sessão especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento vai reunir representantes do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, das Relações Exteriores e também do Governo do Pará. O senador Beto Faro, que sugeriu a realização da sessão, disse que o objetivo é debater a participação do Brasil na COP28 em dezembro próximo, em Dubai, fazer um balanço do cumprimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris e conhecer o trabalho que vem sendo feito para que Belém do Pará seja escolhida como sede da COP30 daqui a dois anos. A sessão também pode ser acompanhada pelo nosso canal no YouTube, O Brasil aparece apenas na 81ª posição mundial na mais recente edição do Índice de Desempenho Ambiental. Elaborado por duas das mais respeitadas universidades norte-americanas, Colômbia e Yale, o indicador avalia as políticas de preservação do meio ambiente e de combate aos efeitos das mudanças climáticas. São 40 quesitos em 11 categorias para classificar 180 países e seu progresso para proteger a vitalidade dos ecossistemas e mitigar essas mudanças. O Brasil tem sua melhor colocação no quesito áreas marinhas protegidas. Divide o primeiro lugar com outros 31 países. Em política do clima, ficamos apenas na posição 133. O pior desempenho, porém, foi a posição 177 em reciclagem, o que pode ser explicado pelos atrasos na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Eco-Senado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse nosso site senado.leg.br.tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração e até a próxima! Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens do programa. TV Senado 2023 TV Senado 2023 e até a próxima! Tchau!